Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 Pessoal, Mateus capítulo 5 O Jesus é bom, hein? Versículo 43 Ouviste o que foi dito Amarás o teu próximo E aborrecerás o teu inimigo Pessoal, é... Essa colocação aqui que Jesus vem retratando É uma colocação do Velho Testamento Da época da lei Sendo que, mesmo passando Uma coisa que é bastante interessante A época do Velho Testamento O amor de Deus Ele já existia naquele tempo Mesmo sendo um momento Da lei Da lei, que era do dente por dente Olho por olho O amor de Deus Ele já existia Sendo que Pela dureza do coração Pela inclinação ao pecado As pessoas não conseguiam enxergar O amor de Deus E nós sabemos Que essa colocação aqui Não é muito difícil Na formação familiar No dia de hoje De quem quer que seja Aquela história, né? É... Tem gente que fala assim, né? Amigo meu não tem defeito Tem gente que fala isso hoje Vem de hoje Inimigo se não tiver, eu coloco Tem gente que fala isso, gente Nos dias atuais Amigo... E tem de igreja Amigo meu não tem defeito Inimigo se não tiver, eu coloco Só que isso é totalmente antibíblico Só que essa visão Essa colocação Ela não agrada a Deus Olha o que vem dizendo aqui agora Eu, porém, vos digo Amai a quem, gente? Aos vossos? Bendizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeio E orai pelos que vos maltratem E vos o quê? Só só Pessoal, dentro do local de trabalho No seio da família Você Não encontra isso aí Essa visão de Deus Esse desejo de Deus Essa vontade de Deus Você vê que As pessoas Elas visam muito O seu lado A sua vontade O seu eu Quando, na verdade Jesus vem trazendo A real vontade E o real desejo de Deus Independente de quem quer que seja A nossa posição tem que ser única Idêntica de Deus Eu falei sobre isso aqui Mais ou menos sobre isso Na segunda-feira A Bíblia retrata Que nós somos Imagem De Deus Isso é um fato Agora Precisamos sermos É semelhança E aqui Jesus Vem trazendo Ou vem mostrando O que é Essa semelhança De Deus Então Você pergunta aí fora Quem acredita em Deus Todo mundo sabe Que é que Jesus Eu creio Eu creio Eu creio Mas na hora Que você trabalha A semelhança O povo aí fora Já não aceita Porque não tem compromisso Com Deus E você tem que tomar O cuidado De não estar fora Desse desejo de Deus Dentro da igreja Essa mensagem Ela já estava pronta Essa semana Para me trazer aqui hoje Mas onde Aconteceu uma coisa Interessante comigo Eu saí de casa Para comprar Um objeto E parei Em frente De um sacolão Parei na minha mão Eu até vi Um carro Do outro lado Da rua Fazendo Seta Para entrar Mas se Eu já vim na mão Então parei Na minha mão Eu vi o carro Fazendo seta O certo O certo seria Esse carro Ir lá embaixo Fazer o contorno E parar Onde eu parei Aí o que acontece O carro Atravessa Na minha frente Ele ainda joga Ficou em cima Da calçada Porque Se fica Só na minha frente Atraseiro Ele não ia ficar Na via pública Lá na passagem E subiu E eu Focado Naquilo que eu ia Comprar Eu só vi O carro Dando seta Mas nem Me liguei E escuto A senhora Xingando Palavrão A três Para o quarto Mas saiu Do carro Xingando E eu ainda Não dava nem Ligado Naquilo Só que Quando eu saí Do carro Está lá A mulher Apontando Para o carro E palavrão Em cima De palavrão A senhora Mais de 60 anos Aí eu saí Do carro Em cima Daquelas ofensas Tudo O pessoal Para Para ver Isso é normal Eu falei Assim Sem palavrão A mulher Olhou para mim Sem palavrão A senhora Com essa idade Toda Abre a boca Só para falar Palavrão Isso é vergonha A mulher Ficou com o olho Esbugalhado O palavrão Subiu na hora Aí eu Fui comprar Na loja Do lado Do que eu tinha Que comprar Quando eu voltei Eu vi ela Dentro Do sapolão Acabotei dentro Do carro Que eu comprei Fui até Comprar uma bananinha Para o Pedrinho Para a Rebeca Entrei no sapolão E falei Eu queria que a senhora Me pervasse Porque Eu vim tão focado No que eu vim Comprar aqui Eu vim até A senhora Dando certo A senhora Não sabia Que era Para fazer Uma mandada Totalmente Errada A mulher Totalmente Errada Ainda Jogou o carro Em cima Da calçada De pedestre A calçada Não é nem Uma calçada Fantasma Cheia de comércio A mulher Foi com o olho Esbugalhado Quietinho Olhando para mim E o pessoal Do sapolão Estou num quarto De risco Sabe por quê? Porque ninguém Está preparado De repente Para essa reação Ou para ouvir Essa reação A qual Apresentei ontem Se alguém Chega para você E te xinca Mesmo Você certo E você Começa A ouvir Questões Que não te agradam Você não precisa Responder para mim Mas qual Seria a sua reação? Aqui manda A gente orar Para os que Nos odeiam Para os que Nos perseguem A visão de Deus É de abençoar Eu não esperava Deparar com Essa situação Eu não esperava E a gente sabe Que as pessoas Mal são ofendidas Elas já partem Logo Também parasais Eu cheguei em casa E falei para a André O tubo se foi É? Você duvida? Eu não duvido Sabe o que Que eu falei O tubo se foi O evangelho? Que a mulher Ficou paralisada A senhora Ela ficou paralisada Eu fiquei até Com vontade de rir Quando eu vi Ela paralisada É? Você é uma mulher De mais de 60 anos Pelo menos A afeição dela De quem tem Mais de 60 anos Da boca da mulher Ela totalmente Errada Eu saí do carro Eu era achando O palavrão Não estava nem Dando crédito Mas quando eu olhei Para ele e ver Ela apontando Para o meu carro Sabe qual foi A minha reação? Sem palavrão A mulher Quando olhou para mim Eu falei mais alto Sem palavrão A senhora A senhora Com essa idade Toda Só abre a boca Para falar palavrão Isso é uma vergonha Falei firme Com a mulher A mulher Ficou sem ele Sem ele A mulher A mulher A mulher Ela falou para mim Essa até a morte Não vai esquecer Mais de você Porque jamais Ela esperava Essa atitude Mas qual é A nossa reação Em cima Desse povo Que tenta roubar A nossa paz Dentro do local De trabalho Dentro da própria família Dentro Talvez Até vizinhos De pó Jesus fala aqui É Para a gente amar Os nossos enemigos Bem dizer Ainda fala bem Dos que estão falando mal Da gente Fazem bem Para os que Vos odeiam E orai Pelos que maltratam E vus o que? A próxima Santa ceia É dos bem sucedidos Aqui está o caminho O caminho Do amor Você que abraçou Esse voto Você que ainda quer Ver algum resultado Até dezembro E você tem que querer ver Então o caminho É do amor E amor Não tem nada A ver com sexo O amor É você Pagar o mal Que lhe oferece Que lhe faz Com bem Só que Para essa sociedade Corrupta Que é muito fácil Chamar os políticos De corrupto Mas a sociedade Corrupta Porque a partir do momento Que vira as costas Para Deus A pessoa também Ela está na corrupção Porque ela Não agrada A Deus E Deus Não fez ela Para andar Longe Dele E mesmo assim Deus Deus está quer Que elas sejam Bem Tratadas Essas pessoas Sem Deus Aí Pastor E quanto a gente Encontra a gente De igreja Assim Porque não é difícil Não é difícil Você encontrar Pessoas Dentro da igreja Que é zumbida Mas estão Precisando Mais ainda Ela E por amor De Deus Essas pessoas Do que elas Que estão lá fora Se você Visse a cara Dessa senhora Longe Eu tive que me segurar Para não rir A senhora A gente vai Debochar Mas eu rio De semblante Porque ela Ficou Perplexa Porque não era Isso que ela Esperava Uma repreensão E ela Uma repreensão De conduta Moral Tão Independente Da circunstância Eu até falei Com o pastor Esse dia Não estou ofendendo Aqui nenhum homem Desculpa Eu vou falar aqui Não estou ofendendo Nenhum homem Eu falei até Com o pastor Esse dia A Dilma Parece que tem Mais bigode Porque é muito homem A mulher Com barra de hada De ponta a ponta Que firmeza Ela defende O que ela acredita O pastor Ficou até quieto Ficou gostando Que o pastor Ficou quieto E tem homem Que não suportaria O que essa mulher Está suportando Nesses debates Parece que ela está Tendo até mais bigode Porque muita gente Que eu conheço Ela ficou quietinho No telefone Não falou nada Não falou nada Mas eu falei A postura da Pessoa Diante de dois Ataques Quanto mais Nós que somos De Deus A nossa reação Gente Para quem quer Sobressair Do casamento Na vida Amorosa Na vida Afetiva Que é para a família Na vida Financeira Na saúde Você Tem que ver Analisar Como tem sido A sua reação Porque é o que diz aqui Para que sejais Então olha só Do caminho Bem sucedido Aqui Está aqui no versículo 44 Olha o 45 Para que sejais O que? Filhos Que estáis a morte Porque faz com que o sol Se levante Sobre os maus E bons E a chuva Desça Sobre os justos E hoje Eu já vi Na minha caminhada Da fé Muita gente Reclamar Por que Que está dentro Da igreja E nada Acontece Aí olha Para a vida Do vizinho Está de carro novo Está lá Morando Numa casa Aos olhos De quem está olhando Digna Decente E lá de Bovando Moram Casarão A conta bancária Do vizinho Lá sem Deus Está melhor Do que a dele Então você vê aqui Que independente Da salvação A bênção De Deus Está sobre A humanidade Seja ela Boa ou não As conquistas Que ela Obtém Ela obtém Porque A bênção De Deus Está sobre ela Mas sobre nós Além da bênção Existe o que É a salvação Então Deus Ele veio Para os seus Exclusivamente Porém A bênção Dele Está sobre Toda a humanidade Arumar Combeira Abençoada Por Deus Quando conquista Alguma coisa É É É O diabo Não dá nada Para ninguém O pastor André Quando a bíblia Diz Que o sol Está sobre Os justos E os injustos A chuva Tem alguns estados Estão falando de chuva É verdade Muita chuva Nem pouca Você vê que Deus Ele vem para todos Porque a cerca Que está tendo Um exemplo ali São Paulo Está pegando Tantos Evangelicos Como os não Evangelicos Então É O sucesso Financeiro Familiar Está sobre Todos Está sobre Todos Porém A salvação É exclusividade Hoje Nossa Porque Nós Estamos Aqui Já não É exclusividade De quem Está lá Lá fora Mesmo Desfrutando De uma bênção Financeira Mesmo Às vezes É tanto Como dizer Desfrutando É de uma saúde Perfeita Eu lembro De uma senhora Que eu fui uma vez O marido Que ela estava Muito mal Lá no fundão Ela cuidava Para morrer Olhei Para a senhora O marido dela Lá no fundão Entrei até Fora de um horário Que visita lá Aí passaram-se Alguns meses Ela era de uma Outra igreja da graça Ela veio Na minha igreja E deu testemunho Que na semana Seguinte Aquele homem Tinha tido algo E não tinha Mais enfermidade Nenhuma E ela não entendia Por que O marido dela Estava curado Curado Com a oração E ela Há tantos anos Na igreja Cheia de enfermidade Você vê Deus é injusto Não Deus não é injusto Porque a mão dele Está sobre a vida De todos Agora Ele só não pode salvar Quem não quer Salva a salva Por isso Nós estamos aqui Então você tem que crer Que você Tem tudo Para ser bem sucedido Porque a salvação Já te pertence Já que a mão dele Está aqui dentro Está lá fora Opa Então aqui eu tenho É um cruz Eu tenho aqui Um aditivo Eu tenho algo a mais Meu Deus Além de eu ter A tua benção Eu também tenho A salvação Então a sua vida Ela vai andar E você só tem que ter Crer nisso E diz mais aqui Ou se alardes Quarenta e seis Os que visam Que galardão tereis Se amigo Só de quem é amigo Não faz os publicanos Os ladrões Os pecadores no geral Também o mesmo E se saudades unicamente Os vossos irmãos Que fazeis demais Não faz os publicanos Também é assim Pessoal Olha o que eu vou dizer aqui agora É o horrível O que eu vou dizer aqui agora Mas preste atenção Imagina você Entrando dentro da igreja E falando Bom dia Boa tarde Boa noite Com a paz do senhor E quem está ali na porta Nem olha para você É o que eu estou feiticeando Gente Eu espero que isso nunca tenha acontecido aqui dentro No nome de Jesus Estou nessa fé Eu espero que isso nunca tenha acontecido aqui dentro Você entrar Falar E a pessoa nem olhar para você Não é virar as costas Está pior que eu estou feiticeando Aí Fica questionando aqui Por que lá fora Tem gente melhor Mas Ou são melhores Do que a dela Porque lá fora Ninguém tem um conhecimento Que você acaba absorvendo aqui dentro Então Para Deus Quem tem que dar exemplo Somos nós Você sabe muito bem Que Orar Por quem te odeia Ninguém aceita isso aí Fala Abençoar Que ele está te perseguindo O cara está te caçando Perseguido Ele te pede um favor Você vai lá e faz A gente A gente A gente nem te pede um favor Você vê ele numa situação Em apuros Você vai lá e ajuda Ninguém espera isso Gente Mas essa é a reação Que Deus quer Para cada um de nós Aliás Lá fora Ninguém faz isso Se vê a pessoa Afundando aí Que Joga até o peso do pé Para ver se vai mais rápido Mas não é isso Que Deus quer do seu povo Então você quer ser bem sucedido Olha O caminho É o versículo 44 O amor de Deus O amor de Deus Talvez você diga assim Mas pastor Mas de vez em quando O senhor fala Dos pilantra da fé É verdade Mas eu nunca falei Nome de nenhum deles Graças a Deus Eu tenho que Tenho que olhar por eles Porque não pode São pilantra da fé Te apagar Te apagarem aí Deixarem você Apagado Deixarem vocês aí Sem saber mais O que é certo O que é errado Porque gente Até dentro do ministério Tem hora que eu me pergunto O que é certo O que é errado Parece que o erro Está certo E o certo Está errado Mas eu entendo Daqueles que não vão se salvar Eu tenho que olhar Para a palavra E entender Que mesmo no nosso meio Uma turma Não vai se salvar É tudo que fala isso Mesmo no nosso meio Pastoral Infelizmente Eu apanho a cara Não vai se salvar Uma penta Está lá em Mateus 7 Deixa eu ver Claro que eu lhe disse Mateus 7 23 Para mim É dois capítulos Estritamente Para os pastores Estritamente Para os pastores Para quem está na frente De algum trabalho A coisa é séria A coisa é séria Mas Deus Ele quer Que você seja o que? Bem sucedido Aí diz aqui Então tem que ser diferente Do que O papai e a mamãe Ensinou Se não tiver Principalmente Dentro da moralidade Essa senhora Ontem Talvez Podia ter Uma certa idade Jamais Imaginou Que alguém Poderia repreendê-la Na questão moral Porque eu não Justifiquei Não criei Caso com ela Eu só vi A conduta dela Eu vi Que moralmente Ela estava Totalmente Destruída E ela Entendeu muito Do meu recado Uma mulher Para dar exemplo Bons exemplos Com a vivência Que tem Com a idade Que tem Mostrando Vulgaridade As pessoas Estão perdidas Na infância E se você Tenta resolver A fase Que superou Seus problemas Você não vai Você não vai vencer Você não vai ser Dessutivo Nós temos um governo Até agora Que só não estuda Quem não quer Pelo menos até agora Cheio de escola técnica Não faz faculdade Quem não quer A ir Tudo A quem Que agora E se a pessoa Precisa estudar A pessoa tem Que cair Para dentro Aproveitar o momento Se aprimorar Se aperfeiçoar Acreditar Que Deus Quer Exaltá-la Que Deus Quer que ela Seja bem sucedida Que ela Tenha os sonhos A casa dos sonhos Gente Se você Que me ouve Não acreditar Que é possível Você jamais Será Deus Até no casamento Você tem que acreditar Tem gente Não, eu quero casar Eu até falei Isso com a Maria Sexta, não é Maria? Quer casar Mas ele aqui dentro Quer mesmo? Ela da boca Para fora Mas Na hora que aparece Aí o O princípio Sabe que está amarrado Quem pega Sábado Vai ter que Hã? Conviver um bom tempo Com o Sábado O Sábado Vai beijar muito E contar com Deus Para que ele vire príncipe É toda essa Você tem que contar com Deus E vai ter que beijar muito A hora que pega A príncipe Vai pegar A bênção Mas dentro da pessoa Tem que saber O que ela quer Até para a vida Dois Aperta para a vida Dois E olha o que diz aqui O versículo 48 Sede vós Pois o que? Perfeito Como perfeito É o vosso Pai Que está aonde? Está nos céus Às vezes Você entra na igreja Eu não sei se isso já aconteceu com você Aí você ouve uma mensagem Que cobra Uma mudança Que cobra Um novo Posicionamento Aí a pessoa Fala assim Será que esse pastor Não faz nada de errado não? Será que ele é tão certinho Que você vê que a pessoa Não quer nada do mesmo Uma pessoa dessa Não quer nada do Deus Ela quer encontrar alguém Que a entenda E concorde com a vida Que ela está levando Porque quando a gente abre a boca É para falar do que está escrito É para falar do que está escrito Deus ele quer Que você seja uma pessoa Bem sucedida É o propósito da ser Mas o amor tem que fluir Principalmente para aqueles que estão te devendo Virar as costas para você No momento que você mais precisou Se afundar Tem que amar É o sucesso É o caminho do sucesso Tem que amar Eu não estou falando para você É um exemplo Eu digo para você Que peço 10 mil emprestados Desapareço Aí volto de novo Peço mais 20 Você vai dar se quiser Não é? Não, se quiser Amém? Mas se você não quiser Olha eu estava com a cabeça Que eu não deixei Deixar a minha tua mão Também vai ser de abençoe No nome de Jesus Não sei eu estava com a cabeça Paguei para ver Me lasquei Mas te deixo de abençoar Agora se você vai cair de novo Se você quiser Mas o fato de você não dar os 20 mil Não significa que você não anda Não significa É que você não quer ter outro prejuízo É outra história Mas se alguém de casa não usou Algum dano Vem te causando Algum dano Se você quer ser perfeito Se você quer ser uma pessoa Bem sucedida Se você quer ver a mão de Deus Como muitos lá fora Sem compromisso com ele Tem visto E você mais ainda com a salvação Seja perfeito Mundo perfeito Só nos céus Nesse mundo aqui Não se esquece perfeição Só que a ordem de Jesus É sempre a diferença Ainda que as pessoas Não acreditem nisso Que nós estamos anunciando aqui A nossa parte Ela tem que ser feita Porque se nós formos Perfeitos aos olhos de Deus Gente Todo voto que vocês quiserem Deus vai honrar O voto Ele serve Para você exercitar A sua fé Por isso que nós fazemos voto Eu tenho fé Nessa questão Principalmente Quem abraçou As primícias Eu falei Não é só você trazer A sua primícia Você tem que chegar Para Deus E falar Meu Deus Eu estou na fé De provérbios 3, 9 e 10 Gente Tem que fazer isso Ah, mas Deus não está vendo Deus Ele está vendo Mas você tem que abrir a boca Você tem que realmente Mostrar A sua dependência E tem que chamar a existência A promessa dele Gente Pedir para ser abençoado Isso não é pecado Porque lá fora As pessoas Não estão pedindo Mas por acreditarem No seu trabalho Elas vão ser abençoadas Quanto mais a gente Quanto mais cada um de nós aqui Você tem que ver isso A Bíblia não diz Que quem planta Qual? Sim ou não? Quem pede Recebe Então você sabe Que quando se joga Uma semente No chão Ela primeiro tem que o que? Morrer Até germenar Leva um tempo Até crescer Um tempo Até gerar o fruto Mais um tempo Então tudo tem um tempo Até porque a Bíblia diz Que há tempo para tudo Está ligado Só que a pessoa Tem que acreditar Nunca olhe para o seu hoje Para o seu agora Mas olhe para os teus sonhos Para o que você realmente Quer Para aquilo que você realmente Crê que seria uma grande realização Eu vou te falar mais Quando você chegar lá Se você continuar crendo Você vai ver que Deus vai ter coisas maiores E vai ter gente Se desprenda do natural Fé é loucura Fé é loucura Fé é doido Mas você tem que se enquadrar Nesse versículo 44 Aqui está um passo gigantesco Para quem quer ser perfeito É aquele negócio Eu lembro Uma vez um amigo meu Um amigo meu Amigo assim Primeiro era inimigo Primeiro ele falava Que era muito ruim A senhora era muito mal Jogando bola Era cadastral Ele falava que eu batia muito nos outros Ele falava isso Eu nunca vi isso Eu nunca vi Estou sendo sincero Ele falava que era muito ruim Mas não tinha Jesus Aí eu me converti Convidei ele para a igreja Ele foi Se aceitou Jesus Ele falou Um homem de inimigo Eu nem sabia que ele era meu inimigo Ele falava assim Você cheio de puxa saco do seu lado Nós eu te odiava Eu falei Boa não Por que? Você é muito mal Eu? Hã? Ninguém quer ser mal Eu? Não Você é muito carrasco Eu? Rapaz Tu era muito feliz O que é isso? Tu está louco? Às vezes a pessoa faz coisas Que ela nem sente Verdade Às vezes a pessoa está Num ritmo tão normal Mas virou meu lugar Mas teve uma vez Que uma coisa me chamou a atenção Ele falou assim para mim Servir a Deus como você serve É muito fácil Eu falei Mas por que você está dizendo isso? Tudo que você pede a Deus Deus te dá? Aí eu vi um outro negócio Que eu não vou nem falar nada Amém? Hã? Aí eu vi uma outra coisa ali Que eu nem vou te falar O que é Que eu gosto desse camarada aí Amém? Eu falei assim Amigo, olha só Se você Crer Nesse Deus que é anunciado aí Eu era jovem Jovenzinho O que eu vejo Você vai ter Mas se você não crer Então você vai estar para trás Ó, eu não roguei praga não Mas infelizmente ficou para trás Deus pode mudar Não roguei praga não Porque esse camarada prega mil vezes mais do que eu Eu nem conheci o palharim O palharim nem existia no Brasil A verdade de tudo é essa Esse camarada já pregado igual palharim Mas não tem forma, né? A verdade de tudo é essa Não está na televisão Eu nem conhecia palharim Nem existia, por melhor dizendo Palharim E esse rapaz quando pregava Não tinha um que faz queixo aberto Não sei de onde saia Tanta história Que ele conseguia Colocar dentro da vida Mas se você olhar para a vida dele hoje Mais apagado Que o carboio falava de festa Mas não foi o que eu roguei praga não Você vê que Deus dá talento Mas fica olhando para a vida O índio Ele acredita E conquista E nós estamos a nossa Mais ainda Amém, gente? Então creia que você vai chegar Não roguei praga Para esse meu amigo não Não roguei praga Mas infelizmente Ele foi pago Eu lembro que uma vez Ele veio me pedir uma oportunidade Em da Igreja da Graça Eu falei para ele O que eu tinha passado E falei para ele assim O que eu passei Por eu ser teu amigo Você não vai passar Mas você vai ter que passar Por isso Por isso Por isso Por isso Por isso O pior Você não vai Mas isso 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 Você vai sair Sabe que a mulher dele Ficou na frente dele Na minha frente Na dele Isso aí não dá pra você não A mulher dele Isso aí não dá pra você O que você vê As pessoas querem Algo Sem se esforçar Quem é que não quer ter uma casa aqui Hã? Que venha a levantar o coração Só em você olhar Meu Deus Como eu conquistei isso aqui Só a tua mão Quem é que não quer isso Gente? Hum? Quem é que não quer isso? Quem é que não quer olhar Para o saldo Você aponta o sorriso Sem você fazer força Está abrindo sorrisos Bom, isso não é Puxa vida De um dia Isso aí demais Ainda faço isso aí A credência Quem é que é isso? Mas Deus tem isso pra você Só que Deus tem isso Pra você E você só tem que crer Se o ímpio lá fora tem Por que você não pode crer? Peça a Deus pra abrir a sua visão Espiritual Peça a Deus Mas peça Que basta uma simples ideia Pra você sair dessa situação aí Que você talvez atravesse Pastor, eu estou muito bem Glória a Deus Então, pra quem está bem Amém Mas pra quem quer mais alguma coisa Creia em Deus Ó, saia Da onde você se encontra E olha só pro céu Tô nessa fé Eu vou ser perfeito Porque o sonho é perfeito Não seja perfeito E a perfeição que Deus quer da gente Já é uma luta Até no meio da nossa família Já vai ser uma luta Você está tão santo Você está tão santa Você está tão santo Eu estou até com medo De ficar perto de você, Valentino Vai chegar de você Eu vi isso na sua casa Na sua casa Você está com você E mais uma santidade Mas você vai ver que isso é uma frota Mas nada vai tirar a tua bênção Roubar a tua bênção Amém? Isso não é difícil acontecer Não é É difícil acontecer isso? Não Não é difícil não Olha o teu negócio É com Deus Não é difícil não Não é não Ustê, é vivo, hein? Você está tão Hã? Hein, Robs? Ai, você vai ficar longe aqui Você está muito santo Antes que eu derreter aqui dentro de você O deboche é É o deboche Mas isso tudo É para roubar a Deus E se você não estiver atento Você perde Passa o envelope aí Aí que pute com o negócio Gente, ele Cara, cadê o seu envelope? Hum? Gente Aí, amém Isso O bem sucedido Dia 9 Dia 9 Talvez você vai fazer um voto A qual você nunca fez Um pedido A qual você nunca fez Mas você vai entender A sua vida Olha E Deus tem poder para você Molhar essa história Esse ano ainda Esse ano Uns podem fazer um voto Com 100 Gente, mas faça com fé 200, 500, mil Mil reais ou mais Tem gente que pode ajudar A obra Fazer até com mais Tem gente que pode fazer com menos Mas Põe o seu do teu coração Eu vou ser vencedido Passa por gentileza, Robson Por gentileza Igual Essa questão Pessoal Você vê A gente não está aqui Para botar ninguém Para correr da igreja Mas o culto de sexta-feira O meu povo caiu por três O povo tem visto A cruz amarela Lembra isso, Marcos? A cruz branca Vem ela amarela Roxa Azul Verde Eu tinha visto isso, Marcos Não, né? Sexta-feira à noite Aqui, está assim A cruz Ela muda de cor sozinha O povo de sexta-feira Caiu por três Por exemplo Só tinha 90 pessoas E as pessoas têm visto A cruz vermelha Cinza Tabaco Umas A cruz desaparece Outros Vem a cruz pegando fogo O culto caiu por três E eu falei aqui o seguinte Não significa que existe Um demônio na vida da pessoa Mas se a cruz trocar de corpo Tem uns caminhos Então o povo tem que saber O que é a gente A pessoa não tem que ter medo do diabo Porque com medo do diabo Você não vai avançar nunca Você vê Eu falei que ia fazer esse propósito Ao final de dezembro Você nem vai fazer mais O povo ficou com medo O povo ficou com medo E um povo valente E um povo valente E aí pastor André O senhor viu Que o puto caiu feio aí Mas porque o povo Olha para a cruz E a cruz Trocar E não tem jogo de luz ali não Até porque se tiver Não é mal O senhor vem aí e cesta Aí já foi isso então ali E aí Olha e não vê nem cruz A pessoa olha e não vê nem a cruz Então você vê Aí tem gente que já viu a cruz De duas coisas Azul e branca E teve uma outra cor aí Acho que foi vermelho e branco Como é que pode? Rosa Beixe Aí você vê Um povo Aí gente O povo tem que ter medo do diabo não Gente Então aí o que a gente entende Por que a vida não ama? Porque existe um espírito mal Nos caminhos da pessoa Entendeu na séria? Você já tem vida aí Você já tem vida aí né Você já tem O povo cada um falou uma coisa aí né Aí o povo olha Ó Gente Tenha medo não Não vou levar isso até dezembro não Porque senão eu vou ficar sem ninguém Sexta-feira aqui É verdade Não vou levar mais até dezembro não Só eu vou ficar sem ninguém Sexta-feira aqui Estou sendo sincero Sexta-feira o povo olha Aí você vê A dona Hermínia veio até mal também Não foi dona Hermínia? A dona Hermínia É aquela que ela estava Precisa de um milagre Estou ouvindo aí Sabe bem? Você vê A pessoa A crumida de cor Aí teve uma irmã Que já tem uns 12 anos aqui de igreja Quase 12 anos Ah a cruz é branca Vi branca Eu falei É mas tem uma galera aí Que usa a cor branca também Como é que está a senhora? Não Pai Boa foi a visão desse irmão aí Meu pai Como a pessoa Vai no médico Boa foi a colocação dele Meu Deus E é detectado o mal Ela faz o possível e o impossível Para ver a sua cura E ela não se serve Se tiver que andar de um bairro para o outro Até de um estado para o outro Tem gente, meu Deus Que até de um país para o outro Vai atrás do socorro E o maior socorro está aqui, meu pai E o Senhor só quer Que sejamos aqui a tua semelhança Ensina-nos, ó Deus A sermos como o Senhor é A imagem já somos Mas a semelhança É a fala É o agir É a visão Oh, meu Deus É o crer E o próprio Senhor Jesus disse Que tudo é possível ao que crer Você que abraçou essa fé Do bem sucedido Abraça essa visão Que tudo é possível ao que crer Você não está velho Você não perdeu tempo É isso que o diabo quer que você acredite Que você afroste A boleza Não continua Continue e fie Mas a bênção de Deus está sobre a tua vida Como está sobre a vida Dos que estão lá fora O sol é o mesmo A seca lá em São Paulo Está sobre os evangélicos E sobre os que não são evangélicos Assim está a chuva Sobre os evangélicos e não evangélicos Assim também está o sol Assim também está a mão de Deus Mas toda a tua vida Há salvação Além das promessas contidas Para uma vida abundante aqui nessa terra Ainda tem a salvação E não permita Que nada te roube Mas bênção E principalmente a salvação Apenas creio Que os teus sonhos serão realizados Se você tem sido bombardeado na sua mente E se isso tem te gerado angústia Então exige a saída desse mal Desse bombardeio Dessa preguiça Dessa prostração Dessa condenação Que o diabo vem colocando na sua mente E você acha que é normal Mas Deus está aqui para te abençoar Mais ainda Do que aqueles que estão lá fora E você só tem que receber Receber essa palavra E querer ser perfeito Porque se está escrito Que tudo posso Naquele que me fortalece Quem vai continuar roubando os teus sonhos Quem é que vai roubar O que Deus tem para você Acredite em você Acredite que Deus está aqui É contigo Acredite que Ele te ama E Ele tem coisas maiores para você Acredite apenas Não olhe para as dívidas Para o aluguel Para a vida linguada Mas olhe para esse Deus Que está pronto para te abençoar Peça a Ele para abrir a tua visão Para coisas maiores E você sabe Lá dentro de você Que você Ainda que esteja desgostoso Desgostosa Você sabe que é o potencial Você sabe que você tem o potencial Isso o inferno pode Talvez embaçar Mas Ele não pode te atacar Porque isso vem de Deus Esse potencial E você tem que crer Que Deus Ele te ama Porque senão nem aqui Você estaria nessa hora Mas Ele quer Que você faça o bem Aqueles que viraram as costas Ele quer que você ore Por aqueles que te caminharam Que se levantaram Como inimigos Talvez até sendo amigos Um dia E no momento Que você mais precisou Te abandonar Você tem que fazer Abençoados Que estão certos E a cegueira deles Não pode mais impedir O que Deus quer fazer Na sua vida Então Peça a Deus Para ser o teu condutor Peça a Jesus Para ser verdadeiramente O seu Gui Você que abraçou Essa fé Da Santa Cê Do mês que vem Fale com Deus Fale com Deus Aonde você quer chegar A direção Que você Almeja Espera Para ver Essa situação Resolvida Principalmente você Toda vez Que você Fizer um voto Entenda Que é para mexer Com Deus Você que abraçou A fé Das primícias Entenda É para mexer Com Deus Não é para mexer Com o pastor Mas é com Deus É com Deus Fala para ele Que a promessa Deve Deu Os cegueiros Cheios Os lagares Transbordando É você Com Deus É você Com Deus É ele Que vai botar A pessoa Na tua frente Para te abençoar É ele Que vai abrir Os caminhos Que você Só tem que estar Com ele Oh meu Deus Que toda inveja Todo encantamento Todo trabalho De feitiçaria De ser Desfeito Queirados E amarrados Para serem lançados No inferno Saia Espírito Da enfermidade Desse corpo Saia Com teu vício Saia Com a tua Perturbação E condenação Saia Mesmo Das finanças Dívidas Griséria Falta De dinheiro Escassez De fora Diabo Saia Solidão Saia O encantamento Do coração Da mente Dessa pessoa Saia Perceção Em nome Do Senhor Jesus Todo mal Saia 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 E saia Em nome Do Senhor Jesus Espírito Santo Venha E opere Poderosamente Aqui agora Em nosso centro Em nossos Entes Milhões Que haja Cúmula Receba Tua cura Receba A cura Desse teu Familiar Em nome Em nome Deste homem Desta mulher Para que a família Seja abençoada Proscere Proscere de uma forma Sobrenatural Teu povo Proscere Cada familiar Aqui Meu Deus Abra portas Aonde não existe Portas Aí Talvez nem Porta Ajo Abra portas Meu Pai E traga E traga Tua provisão Pois eu Determino Sobre a vida De cada um E desse Familiar Receba A força Que vem Do Deus Receba Mesmo A força Que vem Do Deus Tua Posso De Meu Deus Se alguém Aqui Não tem Certida Da salvação Ó Santo Deus Escreva O nome Dessa Persona No livro Da vida Você Que trouxe Esse Pente Que recebeu A conta De tratamento Segura Nas mãos Meu Deus Eu apresente E consagro A Ti Todos Esses Recipientes Que receberam Acordo Do tratamento Aonde Chegar Uma partícula Meu Deus Que chegue A Tua noção O Teu poder Para desfazer Todas as Vazelas Do inferno Meu Deus Que haja Cura Libertação Que haja Meu Deus Um grande Governo Da Tua parte Meu Deus Para que os Testemunhos Continuem Aqui na Tua Casa Meu Deus Nós consagramos A Ti Este líquido E que Ele Se torne Agora Um Santo Remédio Em nome Do Senhor Jesus Que você Declare 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 Que grandes São as Obras De Deus Esse Pente Sobre a Tua Vida Grande São As Tua São Obras De Deus Em Tua По Que Tua Tua Mat Tua 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 E se tiver o seu status, a honra é o que está sendo de homens. O Pai, vai, 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 vai. Para o meu Lá, não consigo, mas eu pensei mais o que você vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Ele traz a certeza, ele gera a alegria que o teu coração tanto necessita. Vem Espírito Santo, que toca mesmo e que entre no coração deste homem e desta mulher. Creia que Deus já te deu condições para você ver os teus sonhos realizados. Seja uma pessoa bem sucedida, tenha uma mente bem sucedida, tenha uma visão de sucesso e nunca abra a mão da tua salvação. Porque esse é o maior bem que qualquer um aqui pode herdar. Essa, a salvação, ela só é possível pelo sangue que foi derramado na cruz, pela fé que temos em Jesus. Amém. 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 Amém.